a criptomoeda doggoat de uma notícia muito urgente e importante que pode acontecer uma listagem da baixa confirmada pelo próprio desenvolvedor da criptomoeda doggoat de um galerinha não esquece aquele like se inscreva aqui nesse canal presta atenção galera a criptomoeda doggoat de um pode pular muito um absurdo que se acontecer se ela entrar na baixa de uma hora para outra e o desenvolvedor ele toitou agora aí faz umas 10 horas atrás ele postou que madrugada para a gente que sim que a mais se pode estar o toque a qualquer momento a gente vai entender se isso realmente pode acontecer de fato né pessoal então tá aqui ele colocou esse tweet aqui lá no ex não tá aqui pessoal mais pode estar dog qualquer minuto nos não nos enviando direto para 2 bilhão de dólar de match cap não seja pego de surpresa então quer dizer o que galera eles sabem de alguma coisa a gente vai entender por que que ele tá falando isso porque que o que o leone está falando isso o cara ele é um criador daí da criptomoeda doggoat de um ajudou a desenvolver a runds a rede runds aí do Bitcoin a rede aí de ordem que ele é do Bitcoin e a criptomoeda meme aí que foi recebido por airdrop muita gente né a criptomoeda doggoat de um que é da rede do Bitcoin então se ele está falando essa informação para a gente ele sabe ele sabe do que ele tá falando ele sabe das carteiras eles conhecem a carteira da mais ele sabe qual que é a carteira da mais então tá aqui pessoal é a criptomoeda do último esse cara que a gente está comprando mesmo que a criptomoeda caiu né pegou várias frações e precisam descer a né famoso descer a e a gente vai entender é o porquê que o leão está tão fora do outro galera primeiramente a gente sabe que a doggoat de um ela teve uma baixa né ali essas últimos um qualquer últimos dois dias né por causa do mercado a volatilidade alta do mercado aí e aí a gente sempre fala para vocês que a criptomoeda doggoat de um para que ela seja listada uma corretora precisava ser comprada e a gente lembra que ela tava cara né não te lembra que ela tava cara se você comprar ela ainda ela aproveite aproveite porque ela pode entrar na baixa em qualquer momento e quando entrar na baixa ela vai entrar em várias corretoras ou sequentemente acredito que essa notícia pode ser verdadeira só porque galera porque a criptomoeda doggoat de um ano entrou bem aqui nessa região aqui de baixo bem aqui no suporte então pensa se acha que uma corretora que tem interesse em estar moeda já não ia comprar porque sabe né galera para visitar moeda em spot precisa comprar e a mãe se enche a mão e aí de repente é quando entrou aqui ela já tinha ordem de compra ela começou a subir do nada e começou já até a ignição da força de compra quer dizer o que foi feito muitas compras grandes aqui então as corretoras podem ter aproveitado e comprado a criptomoeda doggoat de um país está aí é isso aí o leônidas viu porque o cara ele cuida ali das carteiras ele sabe quem que compra quem que vende ele deve ter visto a carteira grande comprando ele desconfiou que é mais ele já deve ter já deve saber qual que é a carteira né da corretora vai ele desconfiou e por isso que tá tuitando avisando aí você se você não comprou galera corre compra logo ali na corretora da gente quanto eu o link tá aqui na descrição do vídeo o link que você comprar na corretora de quanto é onde está listado por enquanto porque quando entrar na corretora Bainz pelo que ele tá falando ali a projeção de 2 bilhão de market cap só você ter uma ideia isso inicial né galera isso ele tá falando inicial 2 bilhões de market cap a gente sabe que você vai tentar ler de repente na mais ali ela vai estourar ali vamos dizer ali para uns 4 5 bilhões de market cap até um pico né desse market cap o máximo que a moeda alcançou para você ter uma ideia vou mostrar para você no trade viu o máximo que ela alcançou que de market cap foi quase 1 bilhão né 1 bilhão que ele tá falando para pular para 2 bilhão então chegaria se ela chegou com 1 bilhão a um centavo de dólar então chegaria dois centavos de dólar vamos fazer um cálculo que vocês só para vocês entenderem que eu tô falando eu chegaria mais ou menos aqui ó vamos colocar aqui aqui nesse ponto dois centavos de dólar vamos pegar aqui vocês entender quantos porcento você faria só de lá chegar né a 2 bilhões do market cap então cada milhão do market cap ela tem que ele ela ganha um centavo da sua ideia 10 bilhões do market cap ela vai para 10 centavos e ela tem 100 bilhões de toque né a gente vai pegar aqui para vocês verem aqui a 100 bilhões de toque é o supply da moeda do Google do mundo então se ela chegasse a 100 bilhões de dólar de supply né de supply não de market cap né de valorização aí ela alcançaria ali sim exatamente ali os um dólar tá por isso que eu sempre falo para vocês que o 100 mil toque no mínimo você tem que ter comprado que eu sou um dia ele atingir um dólar e é possível tá no mercado de bom marketing ela alcançar 100 mil 100 mil 100 bilhões de dólar de alcançar e valorização do market cap então a gente vê que ela tem 100 bilhões de toque então ela tem que ter 100 bilhões de dólar para alcançar um dólar vai ser dividido ali certinho para chegar a um dólar então como eu falei para vocês se ela chegar ali a 2 bilhões de market cap ele estando na baixa você já faria aí dois centavos de dólar para o toque mas eu acredito que um pico maior ali dentro da da corretora baixa mais ou menos ali galera eu acredito que seria de fato ali uns 5 bilhões de centavos de market cap então seria 5 centavos do dólar por unidade de moeda já tá então vamos ver quantos porcento você faria já isso ela chegar a 5 bilhões de mais quero marcar aqui cinco centavos aqui eu só preciso ter uma ideia seria 5 bilhões de market cap só você ter uma ideia quantos porcento você já faz ali você comprando ela no preço preço atual fora que aproveitou o salão coloca no comentário se você aproveitou o salão pegou ali é bem dizer de a o derretimento dela e comprou no fundo você vai fazer muita grana galera mesmo quem comprou lá um centavo e não rendeu o cara vai fazer muita grana não pegar aqui daqui ó daquele o cara faria mais de 1.400 por cento né 1400 por cento se ela tá na baixa porque eu acredito que ela tá na baixa ela já vai entrar na coinbase crack em cupom e outro corretor ela vai alcançar cinco a dez centavos vou colocar cinco tá só cinco centavos mas se ela alcançasse dez centavos eu faria dois mil por cento quase três mil por cento aí você faria um treino do ano né porque você acreditou lá no fundo que a gente falou sempre aqui ó comprou então faria o treino do ano mais galera cinco centavos tá bom o preço mas se ela chegar cinco dez centavos segura segura pode ser para aparecer até maluquizar mas eu botei ali sei lá eu coloco no comentário comente que quanto você comprou de toque mas já vi comentário de muita gente que comprou aí é cerca de 100 mil 200 mil 300 mil toque a galera já é uma graninha bota dois mil por cento ali você pagou ali vamos dizer aqui na na baixa mais na baixa mais vamos colocar no preço atual aqui né tá pagando três mil dólar cada cada 100 mil toque mais ou menos 309 cada cima toque 309 mil 500 reais a fazer 33 mil por cento mais a fazer quase 30 mil reais aí vamos colocar aí é muita grana então dá para parar para pensar aí você vai fazer uma grana legal aí 20 30 mil reais aí para o lado aí só de colocar aí mil reais então isso vale a pena assim isso contando que quando como fazer para vocês que depois que vai chegar aqui a 10 centavo né de dólar aqui iniciando várias corretoras ela vai entrar no comentando para o marketing a gente sempre fala ela tem possibilidade gigante se enxergar assim bilano de marketing isso mesmo o próprio desenvolvedor que o leonis já falou uma vez tá mas não é assim do dia para noite né primeiro ela vai chegar a cinco centavos vai ter correção ela vai realizar venda então indico você sempre fazer um preço médio fazer uma realização um pouco do lucro esperar porque no próximo marketing o foco é a rede do Bitcoin foco é porque ela tá na rede do Bitcoin ela tem pouco do que ela vai se valorizar e também a utilidade da rede do Bitcoin então é engraçado é interessante mesmo que o preço botando em baixo voltou muito rápido então isso aí tá marcando mesmo que o preço pode voltar a esticar mesmo e dele está gente então o seu próprio desenvolvedor tá falando né então ele sabe de que as corretoras compraram exatamente aí compraram a criptomoeda doggoat e consequentemente pode estar de uma hora para outra e quem fica para para ficar de fora né pode perder uma chance um treino treino de bom entrei de bom para chegar uma grana boa aí e depois segurar mas não estou aqui para chegar um dólar daí seria mais um tempo ali na hora do marketing é como chegar um marketing mesmo quando chegar alta do mercado que é alta forte da que a gente tá esperando um rompimento 69 mil dólar né o Bitcoin tá 56 mil dólar abaixo de 60 mil dólar então se ele chegar a romper 69 mil dólar no mês que vem ou no outro mês para o quarto da taxa de juros dos Estados Unidos aí entraríamos em bull market aí o Bitcoin 100 mil dólar e aí o sequentemente a doggoat do mundo está com várias corretoras de status com certeza explodir muito preço aí e deixar muita gente aí até rica tá pessoal é rico e milionário aí eu vou ficando com o vídeo e Leninha é isso aí e valeu E aí 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 E aí